Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Davi Soares, corretor de imóveis aqui em Atibaia e região Hoje estamos em Mairiporã Apresentar uma casa de alto padrão No condomínio Morada do Sol Contendo 686 metros de área de terreno Com 606 metros de área construída Uma casa com 5 suítes Casa maravilhosa, com um acabamento de primeira qualidade Acabamento fino Vale a pena você ficar do início até o fim Dessa apresentação Porque você vai ficar apaixonado por essa casa Estamos aqui a 35 quilômetros de São Paulo Esse condomínio está bem situado Estamos a menos de 16 quilômetros aqui de Atibaia E a 10 quilômetros do centro de Mairiporã Claro que temos aqui um bairro Com o mercado muito próximo Aqui é coisa de 3 quilômetros no máximo Vamos conhecer? Aqui nós temos 4 vagas De garagem Sendo 2 vagas cobertas E 2 vagas de garagem descoberta Temos aqui esse jardim Logo na frente Na fachada da propriedade Um jardim muito bonito As casas em volta aqui Dessa propriedade São casas também de alto padrão O condomínio fica no alto da montanha Então você vai perceber Uma belíssima vista A entrada desse imóvel Temos aqui essa entrada lateral Do lado direito de quem da rua Olha para o imóvel Com esse belíssimo jardim E aqui Estamos na entrada Principal do imóvel Vamos conhecer já A parte interna da casa Entrando Pelo acesso principal aqui Olha só pessoal Temos essa vista da sala São duas salas Com a iluminação impecável aqui Iluminação natural Como estamos no alto da montanha E com vista para a montanha O arquiteto ele se preocupou Em preservar essa vista Então tem muito vidro na casa Casa moderníssima E temos esse lavabo E olha o acabamento pessoal Temos essa suíte Temos esse dormitório Na parte terra No pavimento aqui Inferior do imóvel É muito bom ter esse dormitório Porque Se você tem alguém de idade Na família Ou alguém Que não pode acessar as escadas Tem deficiência Você pode Estar usando Dessa suíte aqui Aqui o acesso para suítes Nós já vamos apresentar Assim que eu apresentar O restante da sala Pessoal Temos essa lareira A casa Tem um ano que ficou pronta Ao menos de um ano Casa novíssima Mostrar de um outro ângulo pessoal Essa sala aqui Maravilhosa Que é essa Você pode subir Essa cortina Essa persiana Que Você vai ter a vista Aqui para Para as montanhas Temos aqui a cozinha Com móveis Planejados Tudo de muito bom gosto O acabamento Clean Inclusive A parte de pinturas Aqui bem neutra Então Dificilmente vai Desagradar Ao gosto Do cliente Aqui a área De serviço Com móveis Também planejado E temos aqui O banheiro Banheiro para O funcionário Então aqui pessoal Seria o quarto O quarto O quarto de empregado Aqui temos Aqui temos a área De serviço Os armários Embutidos E o quarto Para funcionário Também com móveis Embutidos Pessoal Com o armário Aqui Embutido No caso Aqui seria Um quarto Com banheiro Aqui temos Esse acesso Para o corredor Do lado direito Que apresentamos No início Do vídeo Esse é o acesso Para a garagem Se continuarmos Nesse lindo acesso Aqui Nesse corredor Nós vamos sair Na área de lazer Da casa Onde se localiza A piscina Aqui temos o gás A casa Toda com aquecimento A gás E essa é a área A área de lazer A área gourmet Que nós já vamos Apresentar Assim Que apresentarmos Os dormitórios Então só Pegando de um outro Ângulo aqui Para você Ver o pé direito Aqui Nessa sala O pé direito Ele é duplo Elevado Maravilhosa Gente A casa Belíssima Agora vamos Para o pavimento Superior A casa Apresentar A sala De TV Com as suítes Aqui temos Essa sala De TV Deixa eu apresentar As suítes Agora Temos A primeira suíte Do lado direito Mostrando De todos os ângulos Para você entender Aqui o acabamento Climatizada Os ambientes São climatizados Olha o acabamento Pessoal Luxuosa A casa Linda Que temos Olha só Tudo isso Para Aproveitar A iluminação Então É uma casa Que você Não vai utilizar Lâmpadas Durante o dia Próxima suíte Todos os dormitórios Com um tamanho Muito bom Deixa eu pegar Aqui de um outro ângulo Para você Enxergar Aqui os armários Também Pessoal Detalhe Aqui Climatizado Deixa eu mostrar Aqui para você A próxima suíte Muito bom O acabamento Dos banheiros Também Climatizado Olha que vista Que nós possuímos Aqui Privilegiada A área da piscina Para as montanhas Como a casa Fica no alvo Da montanha Realmente Fica tudo Um espetáculo E temos aqui Essa próxima suíte Que é Mais ampla Iniciando Aqui A apresentação Pelo banheiro Temos aqui Armários Deixa eu fechar Aqui Essa porta Para você Ter uma amplitude Aqui Desse armário Olha que vista Que nós possuímos Também Aqui Dessa suíte Igual ao outro Dormitório Você contempla Aqui Essa vista Panorâmica Dessas montanhas Abrimos aqui Para Aqui A área De lazer Da casa Piscina Com hidro Piscina Com aquecimento Olha só Pessoal Que vista Maravilhosa Que você possui Um contorno Aqui Dessa propriedade A casa É um espetáculo Agora nós vamos conhecer O pavimento Inferior Que é onde está A área A piscina Pessoal Retornando Ainda temos Temos aqui A suíte Master Deixei ela Por último É a mais ampla Também Climatizada Ela é bem Espaçosa Essa suíte Aqui temos O closet Parte aqui De armários Com esse belo banheiro Como você pode perceber Dois chuveiros Duas pias Dois espelhos Muito luxo Muito bonito Que propriedade Maravilhosa Moderníssima Ela tem essa Essa sacada Essa varanda Maravilhosa Maravilhosa É isso aí Pessoal Vamos conhecer A área gourmet Agora Junto com a piscina No pavimento Terrio Acessando Aqui As escadas Vamos Descendo E aqui A área gourmet E aqui a área gourmet Tudo Perfeita Perfeita Pessoal Mal utilizou Isso daqui Está tudo zerado Tudo novo Tudo novo Então temos aqui Então temos aqui O fogão Olha só Maravilha Maravilha Para você fazer a tua carne Aqui no No barco E aqui E aqui A área da churrasqueira Toda a parte Aqui De armários Para você Estar usufruindo Para guardar Os mantimentos Temos aqui Uma churrasqueira Olha aqui Que chique Essa churrasqueira Perfeita A pia Temos aqui A tv E você vai Contemplar Aqui Apreciar Você vai Apreciar Aqui Essa vista Maravilhosa Para as montanhas Muito bom Vamos conhecer Agora A área Da piscina Pessoal Essa aqui É a área Da piscina Temos uma mesa Aqui As cadeiras Elas estão Guardadas Mas Para você Se servir Do seu café Da manhã Olha só Que piscina Tamanho Muito bom Tamanho Olha a hidro Ela é grande Essa piscina Ela é ampla E olha Que fachada Que vista Que temos Aqui Da piscina Dessa área Aqui Para você Para você Curtir o sol Os seus finais De semana A casa Para você Morar Pessoal Ou se você Não quer Residir Para os seus finais De semana Maravilhosa Deixa eu Mostrar bem Então aqui Maravilhosa Vale muito a pena Você agendar uma visita Conosco Espetáculo Espetáculo De casa Olha a sua parte De paisagismo Olha que lindo Pessoal Esse é o corredor Que nós Filmamos No início do vídeo Para você Apreciando Aqui A parte De plantas De flores Lindo né Termina De Completar A beleza Desse imóvel Esse acesso Aqui Para a sauna Temos uma sauna E um banheiro Aqui Esse é o banheiro Muito bom E aqui Temos Essa sauna Aqui Seria A casa De máquinas Com essa porta Aqui Que deixou ela Bem discreta Mas de fácil Manutenção E eles fizeram Ela ampla Você consegue Inclusive Ficar de pé Aqui Acredito que Dois metros Ou mais E aqui Tem a casa De máquina Da piscina Como também As caixas D'águas Perfeito Perfeito Pessoal Muito legal De fácil Manuseio Para você fazer A manutenção Da Aqui Aqui Temos ainda Essa parte Essa parte Aqui Do jardim Esse corredor Esse corredor lateral Se nós continuarmos Se nós continuarmos Esse corredor Nós vamos Sair aqui Na piscina Que eu já Te apresentei E dando continuidade Aqui no corredor Olha aí pessoal Que bacana Tá trancado Pessoal Mas só Para você entender Aqui nós saímos De onde Iniciamos O vídeo Ok O corredor de acesso Retornando Para concluirmos Com esse vídeo Se você gostou Pessoal Desse imóvel E do vídeo Curte Compartilha E se você Tem interesse Nessa propriedade Entre em contato Conosco Telefone É 11 940 717981 Davi Soares Corretor de imóveis Em Atibaia Mairiporã E região E aí Obrigado.